Olá, sejam muito bem-vindos ao Genial nas Eleições. Eu estou aqui com Ribamar Hamburgo, nosso coordenador de análise política aqui da casa. Ribamar, estamos há poucos dias das eleições, a coisa já começa a ficar um pouco mais clara. Essa semana a gente teve pesquisa praticamente todo dia. As pesquisas do começo da semana empolgaram muito o mercado financeiro. Bolsa subia, dólar caía. Queria que você desse uma geral do que você viu nas pesquisas desta semana. Teve até ontem à noite também, né? Fala pra gente. Olá, Denise. Estamos aí há três dias das eleições, não é? E como você bem disse, o que não falta são pesquisas eleitorais. Temos aí pra todos os gostos de vários institutos. No começo da semana, as pesquisas tanto o Ibope quanto o Datafolha mostraram, sim, um crescimento importante na candidatura do Jair Bolsonaro. Aí se criou até uma dúvida de que seria possível que a eleição terminasse já no domingo, em primeiro turno, ou não. A pesquisa Ibope, que é a pesquisa mais recente, foi divulgada ontem à noite, mostrou uma estabilização. Bolsonaro manteve praticamente o mesmo patamar da pesquisa anterior. Fernando Haddad cresceu dois pontos, mas também dentro da margem de erro. Não teve alteração na rejeição dos candidatos. E no segundo turno, o empate técnico está mantido. Então, o Ibope mostrou um cenário congelado. De qualquer forma, quais são as informações que a gente consegue elencar das pesquisas da semana? Primeiro, Jair Bolsonaro se fortaleceu, aproveitou muito bem uma onda antipetista, que a gente não sabe o que despertou essa onda, se foi o movimento Elenão, se foi o próprio crescimento do Haddad nas pesquisas. Isso a gente não consegue ainda afirmar, não dá para ter essa resposta. Mas o que dá para dizer é, Bolsonaro se fortaleceu, a rejeição a Haddad cresceu bastante, e o segundo turno, que mostrava na semana passada as simulações. Uma vantagem do Haddad ficou mais difícil, ficou mais disputado. Mas você acha que dá para ele levar no primeiro turno, Bolsonaro, ou não? Hoje é pouco provável. Não dá para descartar que aconteçam novas movimentações até o dia da eleição. Muitos eleitores decidem mesmo na última hora. Mas hoje não é o que o cenário aponta. O que precisa para um candidato ser eleito em primeiro turno hoje? Ele precisa superar todos os adversários dele somados. Então hoje o Bolsonaro tem 32%, os adversários dele todos somados superam 50%. Então o Bolsonaro precisaria aí crescer pelo menos uns 10 pontos porcentuais para realmente ter uma chance clara de vitória em primeiro turno. Não é algo tão trivial. Os eleitores indecisos ou que não escolhem nenhum candidato vão se reduzindo. A gente vê também que Geraldo Alckmin e outros candidatos do Campo Azul perderam um pouco de votos. Hoje eles teriam aí menos de 15 pontos porcentuais. O que você chama de Campo Azul? Campo Azul, João Amoedo, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Cabo Daciolo. Ainda tem alguma chance? Porque eles ficam tentando se colocar como uma terceira via. Alguém tem chance? Terceira via me parece muito pouco provável. O Ibope mostrou ontem que a distância entre Fernando Haddad, que é o segundo colocado, e Ciro Gomes, que é o terceiro, é de 13 pontos porcentuais. Haddad tem 23 e Ciro 10. É muito improvável que essa distância seja superada. E algum deles se declarar publicamente em favor de um desses dois que está na frente também? Você vê essa chance? É um pouco provável. Eu acho que não vai haver desistência. Pelo menos não é o que parece hoje olhando o noticiário, olhando as movimentações. E desses dois que estão na frente, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, onde é que cada um vai melhor, que é o público preferencial? Porque o Bolsonaro tem uma rejeição grande entre mulheres e o Haddad tem maior entre homens. Isso reduziu um pouco essa semana. Bolsonaro conseguiu reduzir, ainda que é uma redução pequena, mas a rejeição entre as mulheres, conseguiu avançar alguns pontos também entre elas, mas o perfil do eleitorado dos dois permanece. O eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado mais escolarizado e com renda mais alta. Bolsonaro se destaca e se fortalece ainda mais nessas últimas pesquisas entre esse eleitorado, que é essencialmente masculino, com renda mais alta, escolaridade mais alta e concentrado no sul do país, ou em sudeste. E o Fernando Haddad vai melhor entre os eleitores de renda mais baixa, de escolaridade mais baixa. E também ele se... não digo que ele vai melhor entre as mulheres, mas ele não tem uma disparidade de gênero como a do Bolsonaro. Então no primeiro turno ele mantém o patamar semelhante nos gêneros, mas ele vai muito bem entre o eleitorado mais pobre e no nordeste do país. E ainda tem muita mulher indecisa? Isso reduziu bastante, agora o número de eleitoras indecisas ainda é maior que o dos homens. E com relação ao segundo turno, o que você já está vendo? No segundo turno é importante a gente olhar com muito cuidado essas simulações que são divulgadas hoje, que tem mostrado aí um empate técnico e ontem o Ibope mostrou uma vantagem numérica do Fernando Haddad. Anteriormente o Datafolha havia mostrado uma vantagem numérica do Jair Bolsonaro. Então parece que vai ser um segundo turno muito disputado, dois candidatos com uma rejeição muito elevada, só que a gente tem que esperar a realização do primeiro turno para poder avaliar melhor. Se Bolsonaro conseguir abrir uma vantagem muito grande sobre o Fernando Haddad, me parece que ele se torna o favorito. Da mesma forma, caso o Fernando Haddad consiga ir nessa reta final, superar as expectativas e ter um desempenho melhor, ele entra com boas chances no segundo turno. Mas é importante a gente avaliar como vai ser o resultado do primeiro turno e também as próprias pesquisas antes do primeiro turno podem mostrar alguma tendência, uma migração de votos, um fortalecimento de uma candidatura ou outra. Então hoje temos que esperar, vamos ter o debate na Rede Globo hoje à noite e temos que aguardar as próximas informações dessa corrida eleitoral, que é uma corrida maluca. E olha, e você que acompanha aqui o canal da Genial, acompanhe também os comentários que o Ribamar faz diariamente nos stories do Instagram e do Facebook. E também no domingo você vai participar da cobertura do My News, e na segunda o canal do My News vai fazer uma cobertura ao vivo da apuração, o Ribamar vai estar lá, e na segunda-feira a gente vai gravar um resumão aqui do que foi a eleição no domingo e vamos nos preparar para o segundo turno. Então muito obrigada por estar aqui com a gente no canal da Genial Investimentos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e até uma próxima.